Eles pediram um pavê de chocotone, mas eu decidi mudar tudo e vai virar um tiramisu de chocotone, pra você impressionar todo mundo na ceia. E vai ser a sobremesa principal, você vai ver, vai acabar rápido. Ou seja, guarda um pedaço em casa pra você. Gema aqui pra dentro, açúcar. Quando ficar assim, ó, bonito, significa que você fez seu dia de braço. Cara, mascarpone é um queijo, que é mais caro do que deveria, mas é muito bom. Ah, não tem mascarpone? Vai de cream cheese. Cream cheese é diferente de mascarpone, antes que as defensores da Itália venham reclamar. Mas vai funcionar e vai ficar bom, ficar um pouquinho diferente? Vai. Mas para de ser chato. Pensei muito bem, vindo baunilha. Creme de leite fresco. Ficou firme, só colocar aqui. Geladeira enquanto a gente termina o resto. Café instantâneo, uma xícara de água, uma colherzinha de açúcar. Como é Natal, um licorzinho de café, que é pra aturar aquela tia chata. Misturou tudo e agora a gente vai montar. Faça as coisas com calma, se você ficar correndo, faz que nem eu fez errado. Então vem aqui no chocotone. Botou o chocotone? Não vai entrar direto com o creme. A gente vai pegar o nosso cafezinho e vai molhar. E agora sim, a gente entra com o creme. E geladeira. Raspas de chocolate. E agora é hora de descobrir se isso aqui deu certo no final, né? Não tem como dar muito errado, né? Solta os cachorros, Ana Maria. Vini Noel chegou pra resolver sua ceia. Faz isso aqui em casa, faz isso aqui pra família. Feliz Natal, gente. 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 Obrigado.